Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim finalmente trazer um conteúdo que eu estava super empolgada para fazer. Falar um pouco sobre três livros que eu li e que eu acho que se conectam de alguma forma e eu quero conversar um pouco com vocês sobre cada um deles e depois fazer essa reflexão de onde esses livros se encontram, na minha cabeça pelo menos. E aí me deixem nos comentários, né, se vocês concordam comigo. Mas antes disso, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, né, que lhe ajuda bastante. Te convido também a ir conhecer meu canal no Twitch, estou fazendo lives por lá, segundas, quartas e sextas, às seis horas da noite. Mas bora lá, quais livros eu quero vir conversar com vocês hoje? Vermelho e Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Menino de Engenho, do José Lins do Rego. E Campo Geral, né, a história de Niguilin, de João Guimarães Rosa. E por uma coincidência, todos os três são publicados pela editora Global. E assim, eu tenho parceria com a Global, mas foi realmente coincidência esse fato dos três livros se conectarem e eu vim falar com vocês sobre eles. Mas bora lá. Primeiro que eu quero falar com vocês é sobre o Menino de Engenho, porque ele foi o primeiro a ser publicado, né, Ele foi publicado lá em 1932. O José Lins do Rego e esse livro, no geral, ele faz parte ali da segunda fase do modernismo, né, da década de 30. Então, a gente tem muito presente as questões regionalistas. E, pra quem não sabe, o movimento, né, do modernismo, ele vem em busca de trazer uma linguagem mais brasileira, ou trazer histórias que falassem do Brasil. E, na década de 30, né, os romances de 30, eles são muito marcados por essa questão regionalista. E esse livro vai retratar a decadência do Nordeste Canavieiro, né, e é por isso que a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que esse é o primeiro livro do Ciclo da Cana de Açúcar, publicado pelo José Lins do Rego. Se eu não me engano, são quatro ou cinco livros que fazem parte. E aqui a gente começa, né, acompanhando aqui a história do Carlos, nosso personagem principal. E aí a gente tem o Doidinho, que é uma continuação direta desse livro, e sucessivamente. Não vou falar sobre eles aqui porque não é o intuito, mas saibam que essa série do José Lins do Rego busca retratar essa decadência do Nordeste Canavieiro. E o que é esse contexto histórico, né, gente? É o processo histórico que vai marcar o fim dos engenhos e a ascensão das usinas de cana-de-açúcar. E como que isso vai gerar mudanças econômicas e sociais, porque, inclusive, os senhores de engenho, né, eles acabaram indo à falência, muitos deles, né, porque houve essa mudança drástica aí no mercado. Pra além desse contexto histórico, né, do ciclo da cana-de-açúcar, a gente vai ter aqui um contexto onde a escravidão já acabou, né, já foi abolida, mas a gente ainda consegue perceber muitos traços dela, né, como herança mesmo. Porque a maioria dos trabalhadores ali do engenho, né, a gente vai passar a maior parte da história, eles são ex-escravos e rola entre eles ali e o senhor de engenho uma relação de devoção, de submissão. Então a gente vai ver muitos traços aí dessa escravidão, né, ainda. E esse livro, ele vai se passar ali na região da Paraíba, de Pernambuco. E agora a gente vai entrar mais no sinopse. Aqui a gente vai ter um romance memorialista. A história toda é narrada em primeira pessoa pelo nosso personagem principal, que é o Carlos, que vai narrar pra gente as suas lembranças de infância, né, o livro vai narrar ali dos 4 aos 12 anos dele. Aos 4 anos de idade, o Carlos perde a mãe, né, o pai dele assassina, e posteriormente o pai dele vai ser internado, né. Então a gente vê o Carlos perdendo duas pessoas que eram muito importantes pra ele, que é o pai e a mãe. E ele vai morar ali no engenho do avô, né, e o que ele vai viver nesse engenho vai contribuir pra formação dele, né, e ele vai passar por muitos momentos muito marcantes durante essa primeira e segunda infância. É importante saber que aqui a narrativa não vai seguir necessariamente uma linearidade, porque os capítulos, eles vão seguir mais ou menos as memórias do Carlos, né, e ele vai lembrando fragmentos das coisas que ele viveu ali no engenho do avô. Então por mais que a história toda faça um sentido como um todo, cada capítulo vai servir quase como um conto, assim. Por mais que essa seja uma história muito bonita, a gente percebe logo de cara que rola toda uma atmosfera melancólica ali em volta do personagem principal, né. Porque como eu disse, ele vai passando no decorrer da infância por muitas situações marcantes. A morte da mãe, a perda do pai, o fato de ele não conseguir compreender o porquê que o pai fez aquilo, não conseguir compreender a questão psicológica do pai, porque o pai vai ser internado, mas ele nem consegue entender isso também, não consegue falar com o pai. Enfim, o Carlos vai passar durante muito tempo fechado dentro de si mesmo, preso numa melancolia que, juro, dá dó mesmo de ver. Sem contar que eu esqueci de mencionar, mas ele vai sofrer algumas violências ali dentro do engenho do avô também, uma tia ali vai meio que maltratar ele, enfim. Todas essas questões levam a essa melancolia do Carlos. Esse livro vai abordar questões como luto, como a perda, como a solidão, como o amor. E é muito triste pensar que o Carlos vai ser bombardeado por essas questões tão pesadas logo no início da sua vida, da sua infância. E isso vai acabar provocando nele um amadurecimento precoce. Mas apesar disso, o texto vai abordar tudo de uma forma muito bonita, muito poética. Há todo um trabalho com a linguagem aqui dentro. E eu acredito que isso se deva ao fato de que se tratam de lembranças muito importantes pro nosso narrador, né? E também por elas advirem de uma visão, né, ingênua da infância mesmo, uma visão infantil. E aí partimos pra Campo Geral. Campo Geral, ele tá contido aqui nesse livro que contém duas novelas do Guimarães Rosa, que é uma história de amor, que é a história do Manuelzão, e Campo Geral, que é a história do Miguelinho. E aqui a gente tem uma novela de 1956 e faz parte da terceira fase do modernismo, né? E o Guimarães Rosa, ele vai abordar, assim, como o José Lins, né, a questão do regionalismo. E nessa fase, as pessoas já estavam começando a ver esse regionalismo como uma coisa redundante, porque muitas pessoas já tinham falado sobre isso. Mas o Guimarães Rosa, mais uma vez, mostra que sempre há o que falar, ainda mais porque ele vai revolucionar toda a escrita, né, a linguagem das narrativas dele. Então, é isso, faz parte da terceira fase do modernismo. E a história é narrada em terceira pessoa, mas apesar disso, é tudo pelos olhos ali do menino Miguelinho. E a gente vai aos poucos ali, conhecendo a região em que ele cresceu, por meio dos seus pensamentos, dos seus medos, das suas angústias, e também por meio da relação que ele vai estabelecer com as pessoas ali ao redor dele, né? Ele mora numa casa com uma família muito grande. Mas eu acho que a sacada do Guimarães Rosa com essa história, é porque aqui ele vai contar uma história que mostra bem a travessia da infância, né? E tudo que vem com ela, as alegrias, os aprendizados, as dores, e tudo isso, né, por meio dos olhos singelos de uma criança. Mas aqui, ao contrário de Menino de Engenho, essa visão infantil, ela fica muito mais próxima do leitor, e você se sente mesmo vivendo todas aquelas coisas com o Miguelinho. O que, na minha opinião, só mostra o quanto o Guimarães Rosa era bom no que fazia, né? Porque ele soube trazer pra gente, por meio da escrita, a singeleza infantil, a inocência infantil, a fala infantil, os pensamentos infantis. Então, é realmente fantástico esse livro, gente. Mas apesar dessa marca infantil, a gente vai ser apresentado a alguns personagens que foram importantes pro amadurecimento do Miguelinho. E quando eu digo importantes, eu não quero dizer que sejam pessoas que foram boas. Porque a gente vai ter a figura do pai ali, a figura da avó, que meio que forçaram o Miguelinho e os irmãos a crescerem, né, a amadurecerem precocemente, inclusive levando eles pro trabalho pesado da fazenda, né? E isso porque eles achavam que esse processo da infância, esse período, era muito bobo e sem benefícios. Já a mãe do Miguelinho, ela tem toda uma poeticidade dentro dela, e ela vai meio que trazer essa poesia, essa magia, digamos assim, pra dentro da vida do Miguelinho, em contraponto ao pai e avó. E o Miguelinho, gente, ele não queria crescer. Então, ele começa a ser apresentado e começa a compreender esse mundo dos adultos por meio do irmão mais novo, Dito, que, por incrível que pareça, era muito mais maduro do que ele, não tinha um conhecimento muito maior, era realmente um menino adulto. Pra mim, ele é o personagem mais fantástico dessa história, eu juro, se você não se apaixonar pelo Dito, você é tipo um monstro. Como eu disse, é por meio do Dito que a gente vai entrar em contato com esse mundo adulto, e é o Dito que vai atuar mais firmemente, eu diria, nesse processo de amadurecimento do Miguelinho. E pra além do Dito atuar como essa ponte, né, entre o mundo infantil e o mundo dos adultos, ele também é o melhor amigo do Miguelinho, né. Inclusive, é o Dito que ajuda o Miguelinho a encontrar uma válvula de escape ali pras coisas ruins que ele vinha passando, e é por causa do Dito que o Miguelinho descobre que ele ama contar histórias, e ele descobre a arte de contar histórias. E aí partimos pra Vermelho Amargo, do Bartolomeu Campos de Queiroz, que ao contrário desses outros dois livros que eu mencionei, esse é um livro bem contemporâneo, lançado lá em 2008, e ele carrega uma vibe muito autobiográfica do autor, em que ele vai contar sobre a sua infância, sobre a perda precoce da mãe, e aí o pai dele é muito ausente, alcoólatra, ele vai se envolver com outra mulher. Essa madrasta se torna uma metáfora mesmo pra todos os pesadelos do nosso personagem principal, que não tem nome aqui na história. E esse livro, ele vai ser contado pra gente em forma de prosa poética, é bem parecido, na verdade, com o Guimarães Rosa, né, só que em Guimarães Rosa a gente tem uma linguagem um pouco mais complexa, e aqui as coisas são um pouco mais facilitadas, eu diria. E eu acho que faz todo sentido essa linguagem poética, porque aqui o autor vai despir mesmo toda a questão da dor da perda, além de escancarar de uma forma muito sensível, né, e forte, na verdade, a busca incansável do nosso narrador, né, pelo amor, né, pelo afeto. E esse aqui é um livro muito curto, muito mais curto do que os outros dois, ele tem umas 78 páginas, eu acho, e ele é disposto de forma corrida, ele não tem capítulos, as coisas passam muito rápido, mas apesar dele ser curto, a história não é fácil de engolir, tá? É um negócio bem amargo mesmo, tal como o título. E ele, assim como os outros dois, vai transportar o leitor pra infância do nosso personagem, e deste modo a gente tem momentos de nostalgia, momentos felizes, né, do personagem, mas também tem alguns momentos bem dolorosos, que é difícil, assim, gente, não deixar as lágrimas rolarem, é sobre isso. Esse livro aqui, ele é narrado em primeira pessoa, de uma forma não convencional, ele é quase um monólogo, e o autor vai contar, através de uma sucessão de memórias, tal qual o Menino de Engenho, né, sobre esses eventos, né, que aconteceram na infância dele. E eu só digo que Vermelho Amargo é lindo, é poético, é dramático, cheio de símbolos, é realmente de arrepiar, e é um dos meus favoritos da vida, assim, já li, reli várias e várias vezes. Bom, o que eu quero saber é, vocês perceberam o que que une esses três livros? Pra mim, os três livros falam sobre a infância, sobre como essa infância é importante pra nossa formação enquanto seres humanos, é sobre as marcas boas, ruins, dolorosas, prazerosas, que todos nós adquirimos na nossa infância. E pra além disso, todos os três livros falam, né, abordam de alguma forma a questão da perda, do luto, da solidão, e dessa busca por amor. Todos os três personagens principais que a gente tem aqui, são marcados por traumas, e são obrigados a passar por um processo de amadurecimento precoce, devido às circunstâncias, né, da vida deles, essas circunstâncias impõem esse amadurecimento. E como o próprio Bartolomeu diz, né, foi preciso deitar o vermelho sobre papel branco para bem aliviar seu amargor. O amargor, né, que vem com essas lembranças da infância. Mas olha, apesar dessas questões mais densas e tristes que permeiam as três obras, Ambos também abordam passagens muito bonitas, muito felizes, que mostram partes boas da infância também, né. O McGillin, por exemplo, vai encontrar conforto ali na contação de histórias, né, na invenção e contação das histórias. O nosso personagem aqui de vermelho e amargo, ele também vai passar por um processo de aproximação com essa questão poética, com as palavras mais especificamente. Então eu deixo aí a minha dica, eu acho que esses três livros, eles são muito importantes para a nossa literatura, e eu acho que eles merecem ser reconhecidos por isso. E muitas pessoas têm medo, né, de fazer a leitura, principalmente dos que são clássicos, né, considerados clássicos, como José Linzi, o Guimarães Rosa. E eu quero mostrar para vocês, por meio desse vídeo, que não é esse bicho de sete cabeças, tá bom? É uma leitura bem fácil. Inclusive, eu super recomendo começar a ler o Guimarães Rosa pelo campo geral, pela história do Miguelinho, porque, como eu disse, é uma história que é contada através da singeleza infantil, então ela tem essa facilitação, né, é uma linguagem mais simples, apesar de ter a marca registrada do Guimarães Rosa, que é essa poeticidade dentro da linguagem. E dentre os três, eu acho que o Menino de Engenho é que tem a narrativa, né, e a linguagem mais convencional, apesar dele trazer esse regionalismo e essa escrita mais brasileira, é uma escrita super fácil de compreensão, assim, você não vai ter problema nenhum com a linguagem. E no caso do Vermelho Amargo, eu também juro que você não vai ter problema algum na linguagem, apesar dele ser dentre todos esses, né, o que mais se assemelha a uma poesia mesmo, ele é escrito todo como uma prosa poética mesmo, mas ambos, todos os três, estão super recomendados aí, a partir dos 14 anos, talvez. Esses dois eu recomendo pra qualquer idade, o Vermelho Amargo e o Campo Geral. O Menino de Engenho é o que eu recomendo pra um pouquinho mais de idade, porque ele tem algumas passagens um pouco pesadas, né, sobre sexualidade, e também sobre a questão da violência, né, ele tem algumas cenas bem violentas. Então, é isso, gente, deixo a minha indicação pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e me digam se vocês querem mais indicações aí, de Guimarães Rosa, talvez, eu tô pensando em montar um vídeo ajudando, né, a compreender melhor a obra, e tentando ajudar também as pessoas que querem saber como começar a ler o Guimarães Rosa, né. Então, me deixem aí nos comentários. É isso, gente. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, um beijo, e até mais! é isso. É isso. E isso.